Abertura Para o meu Guzmãozinho Carta número 124 Guzmão, eu faria qualquer coisa para ver você Você não tem direito de ler as minhas cartas Isso é muito íntimo Eu estava procurando o carregador E eu achei esse monte de cartas Escreveu todas para ele? Escrevi Ai, quando a gente chegou para a lua de mel Eu comecei a escrever Por que se torturar lendo essas cartas? Você vai ficar chateado, Roy Mas agora eu pude perceber o quanto você ama ele É bonito amar assim Eu queria que alguém me amasse dessa maneira Roy Eu tenho certeza de que Um dia você vai conhecer alguém que te ama e é assim Você é um cara muito legal É um príncipe, Roy Você merece só o melhor Eu tenho certeza de que eu vou falar